Música Pessoal muito bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou José Valbrito do canal da Ecoladrones Eu estou aqui pessoal na fazenda e resolvi fazer um voo hoje com o Hubsan 501S E estava voando com ele e de repente a mais ou menos 880 metros O drone perdeu o sinal do FPV e travou o controle Então está aqui, olha, eu fiz o que? Eu não desliguei o controle Estou vindo aqui, não desliguei, vim andando de lá para cá de moto Já estou em 168 metros dele Agora eu tenho que descobrir onde é que ele está O FPV sumiu aqui, não está aparecendo Então eu quero ver que ele está aqui por perto Ele estava em 800 e poucos metros Qual o segredo gente? O segredo é não desligar Quando der problema no seu drone Que você não conseguir mais ver O drone depando e cair em algum lugar Você não pode ficar desesperado Desligar o controle, não Você tem que fazer o seguinte Pegar esse código aqui, olha, rosa Está vendo aí? Latitude e longitude Tirar foto dele no seu telefone E colocar no Google Mapa Que o Google vai lhe dizer onde é que o drone está Certo? Vai lhe dar mais ou menos uma localização Então eu estou procurando aqui Ainda não apareceu o sinal do vídeo Ainda não apareceu Vou descer aqui para ver se 78 Não apareceu mais Opa! Apareceu 158 158 aí Já está mostrando mais ou menos A câmera já apareceu Agora eu vou tentar descobrir onde é que ele está Certo? 158 metros Ele está diminuindo Vou tentar descobrir aqui Vou ter que caminhar aqui devagarzinho Para ver se eu consigo Sumiu aqui o sinal do FPV Vou ver se eu consigo achar Opa! Ele está aqui Apareceu de novo Apareceu de novo Ele está aprovado 157 Ele está aprovado de cá Então eu vou ter que atravessar aqui essa cesta Vou ter que atravessar essa cesta aqui Então vamos tentar atravessar essa cesta Na manha do gatinho Para ver se a gente consegue achar Vou ver se eu consigo virar o lado da câmera aqui Acho que não dá para virar não Mas pronto Pelo menos você me vê aqui Está vendo? E eu vou procurar o drone Vou tentar localizar ele Sumiu aqui o sinal do FPV Sumiu de novo Apareceu 160 Apareceu 160 161 Agora Pessoal Eu vou desligar aqui um pouco o vídeo Certo? Daqui a pouco a gente se vê de novo Vou tentar localizar ele aqui Pronto pessoal Estou de volta Ele está diminuindo Olha Está 136 Deixa eu tentar pegar aqui Pronto Está aí 130 E 130 Eu vou ir caminhando aqui Para ver onde é que ele caiu 124 metros Rapaz Ele está bem perto da lagoa Olha Tomara que ele não tenha caído Gente Dentro da lagoa Acredito que não Porque se ele caísse dentro da lagoa Ele apagava Desligava Então já estou aqui Com 103 metros Ali está o espanta boiada Que é chamado também de tetel Não sei como é que é chamado Na sua região Está diminuindo 94 metros 93 O segredo gente É você não se desesperar O segredo é você Não se preocupar Não ficar desesperado Desligar o seu controle Não desligue Eu recomendo você Não desligue o seu controle Certo Eu deixei minha moto Está lá embaixo Cadê a moto Pronto A moto está ali E eu estou indo atrás Para procurar o drone 80 metros Ele travou o sinal Do Do controle Eu não vi mais Certo Não marcava mais A telemetria dele Eu disse Alguma coisa deve estar acontecendo O drone deve estar descendo Olha Aí eu fiz o seguinte Não desliguei o controle Tirei logo a foto Do controle Opa Está em 80 Espera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu voltar aqui um pouco Está em 81 Espera aí Deixa eu ver se é isso mesmo 82 Não Ele tem que diminuir 83 Deixa eu ver aqui Para que lado Deixa eu voltar para cá Pessoal daqui a pouco A gente se fala Viu Dá mais uma pausa Aqui no vídeo Gente Já estou voltando de novo Está em 52 Aqui está o lago Aqui olha Está vendo Está o lago aqui O drone está aqui por perto Tem um bicho aqui Rapaz Aquelas mutucas Deixa eu vir para o lado de cá 47 Ele está aqui por perto 43 Olha aqui Deixa eu botar aqui no chão Está bem pertinho 41 39 Eita rapaz Olha Estou pertinho aqui pessoal Pertinho 35 E olha onde está a lagoa gente 33 33 32 Rapaz Tentar ver aqui agora Ele está aqui por perto 27 metros Tomar cuidado Para não ter cobra Por aqui Estou a 25 Ele está perto Tomara que não tenha quebrado o drone Porque quando ele desce Às vezes ele descer em um lugar indevido As hélices dele ficam balançando Olha Deixa eu ver se é ali Olha ele ali pessoal Daqui já estou vendo Olha Daqui já estou vendo Está em 14 metros Aqui olha 14 metros Certo Olha ele ali Estou vendo daqui As hélices brancas Olha onde ele pousou Olha Está vendo Olha ele aqui Rapaz Fantástico Gente Fantástico Olha o drone aqui Olha ele aqui Olha Pessoal Muito legal Muito legal mesmo É emocionante demais Gente Deixa eu voltar aqui Deixa eu vir para cá O segredo pessoal É esse Você não desligue O seu telefone Ou o seu O rádio controle Quando o seu drone Realmente Ele der um pane Certo Tire a foto Logo do rádio controle A telemetria Certo Latitude Longitude Tire a foto direitinho Certo Para você colocar no Google Mapa Certo O Google Mapa Vai lhe dar a localização De onde o drone está Aqui eu não desliguei o controle Eu resolvi Vim com o controle Para ir me aproximando E diminuir A distância Realmente aconteceu isso E olha onde o drone está Aqui Olha Olha ele aqui O 501SS Agora veja onde é que ele está Olha a laguna onde está Pela segunda vez pessoal Pela segunda vez Eu sofro uma situação como essa Pela segunda vez Então quer dizer Não é recente Aconteceu Há um ano atrás Mais ou menos Em Petrolina E agora Aqui em Feira de Santana Aconteceu isso Na beira da lagoa Na beira da lagoa Olha o drone Está aqui Para minha sorte Gente Que ele não caiu Dentro da lagoa Ou não pousou Não caiu Na verdade Ele não caiu Para minha sorte Ele não pousou Em nenhum outro lugar Que viesse a danificar A aeronave Tá bom Então esse é o conselho Sempre que você voar Procure voar em lugares Que você sabe Que é seguro Se der algum problema Você vai atrás do drone E você consegue localizar ele Valeu Se inscreve no nosso canal Decoladrone Dá um like Compartilha E fala o que você achou Desse vídeo Valeu gente Um abraço Tchau tchau Pessoal está aqui Olha o Hudson 501 O 501S Que hoje é 501SS Com as hélices Veja que ele está Com as hélices Dobráveis Eu vou pousar ele aqui Tentar pousar ele aqui Rapidinho Meu controle está pitando Porque já está descarregando Então vamos tentar Pousar ele aqui Pronto Está aqui pessoal Pronto Veja só O que que acontece Gente O que que acontece Vamos lá Rapidinho aqui Muitas pessoas Tem falado em relação A esse Essas hélices Certo Olha Está aqui As hélices dobráveis Está aqui Está aqui Pronto Pronto Vamos lá É um drone muito bom As hélices Certo Essas hélices Não são ruins As hélices São boas Muito boas Mesmo O segredo Pessoal O segredo É você colocar Hélice Como ela deve ser colocada Veja aqui Esses pontinhos Está vendo Está vendo aqui Preto Aqui na porca Aquela Porquinha aqui Enrosca Tem que ser na letra A Está vendo aqui Eu não sei se você percebe Mas se não perceber Pelo menos você vai ver Que é na letra A Certo Colocou esse aqui Na letra A A hélice também é A Ela está marcando letra A No braço A A hélice também A No braço A E está aqui o pontinho Certo Agora a hélice B Com o braço B Está aqui olha Veja que não tem nada marcado Está vendo Outro detalhe aqui também Outro lado Não tem nada marcado Eu vou ver se eu consigo fazer aqui Eu estou apenas com uma mão Certo Eu estou apenas com uma mão Vou ver se eu consigo Sempre que você colocar o drone Para voar Primeiro verifique as hélices Esses pontinhos aqui Está vendo Esses pininhos Às vezes ele fica um pouquinho Folgado Querendo subir Mas é raridade de soltar Está vendo aqui Você apenas Aperta um pouquinho para baixo Deixa eu tentar aqui Pronto É raridade de soltar isso aqui Mas está aqui olha Botou as hélices Aqui olha Veja só Certinho com o braço Abre as hélices E coloca elas Rente com o braço Aqui também Está vendo Está torto Está vendo Você vai esticar Normal Deixa ela Bem esticadinha E rente com o braço Rente com o braço Vamos supor Se estiver assim olha Não queira voar com o drone assim Ele vai dar um pinote Certo Ele não vai dar aquele pinote Mas ele vai dar uma balançadazinha Não queira voar com o drone assim A hélice tem que estar esticada E todas assim olha Veja como é que o drone está Veja como é que está Está vendo Tem que estar assim Não pode ficar uma hélice assim A outra desse jeito aqui Não pode ficar Certo Não pode ficar Torto Assim A outra hélice Assim Não gente Não pode de forma nenhuma Certo Porque nós sabemos Que ele gira Contrário No sentido horário E anti-horário Então tem que fazer o que Calibrar Deixar aqui olha Alinhado Que diga Certo Alinhadinho com os braços Alinhadinho com os braços Certo Aqui também alinhadinho Agora eu vou tentar Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ligar aqui Está quase descarregando Pronto Deixa eu ver se eu consigo aqui rápido Levantar um voo Ativar os motores Melhor dizendo Espera aí Tenha um pouquinho de paciência Que a gente chega lá Ó Deixa eu ver se dá Pronto Veja só Ó Está vendo O drone não fica trepidando